Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, chegou mais uma DLC paga aqui no Forza Horizon 5, DLC do Velozes e Furiosos. Obrigado, HG, por ter fornecido essa DLC pra mim fazer o teste aqui. E hoje, a gente vai fazer uma análise de mais uma DLC pra ver se esses carros aqui são bons no modo campanha e se até dá pra levar aí pro modo online, quem sabe, né? A gente vai começar com esse Dodge aqui, a gente vai analisar as peças que dá pra colocar nesse carro e fazer algumas comparações também. Mano, esse Dodge aqui, ele não tem opção de troca de motor, tá? E eu já vi que esse carro, ele não se encaixa bem na classe A e na classe S1 também não é lá essas coisas. Esse carro tá com redução de peso de corrida, ele tá com para-choque do Forza, tá com pneu slick de corrida, tá com largura de pneu na frente e atrás no máximo. Todos os itens que dá pra reduzir o peso desse carro, ele tem 1000 HP, é muita coisa, hein? Só que ele tem 1714 quilos. E o nível de aderência dele, que é a aceleração GS laterais, 1,22 e 1,31. Pra quem é novo no canal, isso aqui é nível de aderência de carro classe A. Só pra você ter uma ideia, a Ferrari SF90, que tem números parecidos, tem mais aderência com pneu de rali, 1,23 e 1,41. Eu tô colocando esse carro aqui contra uma Ferrari, eu acho que é 458, 458 aqui no circuito do estádio, circuito do estádio aqui do Horizon México. E assim, cara, como esse carro não tem aerofólio do Forza, eu sinto que ele entra bem nas curvas, tá? Em nível de aderência na dianteira aqui, a parte frontal, ele tem muita aderência. Só que se você for muito agressivo no acelerador, acelerar muito rápido, não for muito gradual, ele sai de traseira, tá? Não é um carro que tem muita aderência. Na classe A ele não se encaixa, tá? A não ser que você coloque ele RWD com pneu de drift, pneu de drift e tração traseira, pra ele ficar na classe A. E mesmo assim, não vai compensar, porque tem outros modelos aí, RWD classe A, que anda muito mais. Eu acho que a melhor opção desse carro é essa aqui, coloca ele na classe S1, AWD com para-choque de corrida, e o pneu slick de corrida, pra você fazer o modo campanha, só que pegando leve na aceleração, porque esse carro aqui, se passar dos limites, você vai ficar pra fora da pista. Não dá pra levar esse carro aqui pro modo online, você vai tomar uma taca com ele pro modo online. No modo campanha, até que dá pra brincar. Próximo carro, um Datsun, que chegou pra gente aqui, 240Z, um carro muito bonito. A gente tem um modelo aqui no Forza Horizon, só que esse aqui tá com um design bastante exótico, carro muito, muito bonito, tá? Esse modelo aqui também não tem troca de motor, seria interessante pra gente abaixar o nível de classe dele. Ele tem a opção de colocar o aerofólio do Forza, assim a gente pode aumentar o nível de aderência dele, que tá um pouquinho baixo, mas eu acho que ia descaracterizar o carro, né? Melhor deixar o aerofólio dele original. Se você preferir, pode colocar o aerofólio do Forza, mas eu acho que ia descaracterizar o carro. Eu também deixei ele com a opção de AWD, pra ficar mais estável ainda. Esse carro de aceleração GS lateral tem 1,24 e 1,34. Olha que interessante, a gente tem um Datsun aqui no Forza, e olha esse aerofólio aqui, cara. É mais discreto do que o modelo do Veloz e Furiosos. Quem é que consegue entender isso, hein? E esse modelo aqui, nem tá na classe S1 completa, e ele tem praticamente o mesmo nível de aderência. Ou seja, é muito melhor do que o Datsun do Veloz e Furiosos. Como você viu lá, o Nissan Datsun que a gente tem aqui no jogo, ele tem mais opções de customização, até o aerofólio é mais discreto, né? Eu não sei porque que o Forza decide colocar tal tipo de aerofólio. Eu, sinceramente, eu acho que é uma bagunça isso. O pessoal deveria cobrar isso no fórum oficial do Forza, porque esse carro aqui, com aquele aerofólio do Forza, ele fica ridículo e descaracteriza o carro, né? Como é um carro do Veloz e Furiosos, e a gente tá com esse problema aqui no jogo, cara. Esse carro aqui é de campanha, tá? E outra, tá saindo muito de traseira, mesmo utilizando pneu slick de corrida, largura de pneu, redução de peso, pode fazer o que você quiser, cara. Vai sair muito, jogador iniciante não vai gostar desse carro. Eu já testei ele versão RWD ontem na live da Twitch com a galera, e esse carro aqui, RWD, não compensa. Um carro AWD normal, um Ford Focus RS, consegue ser mais rápido do que esse carro aqui, fala na real. É um carro, talvez até no modo campanha não vai ser tão interessante, porque se você acelerar demais, vai sair pra fora da pista, não vai dar pra segurar. Esse carro aqui eu não gostei dele, não. É bonito, mas... Temos aqui um Chevrolet Impala com a cor muito bonita. A roda desse carro parece que é um carro de arrancada, né? Muito louco esse carro aqui, achei bonito ele. Esse aqui até agora é o único modelo que a gente tem opções aqui de troca de motor, tá? Só que pelo nível de aderência dele, é um carro interessante na classe A. Esse carro aqui, tem a opção de colocar esse aerofólio do Forza aqui, que ficou bonito, né? Ficou bonito demais. Seria interessante colocar o para-choque do Forza, pra gente ver se a gente consegue melhorar ainda mais o nível de aderência do carro, só que ele aumenta muito o nível. Ele foi pra classe S1, e pela aceleração GS lateral desse carro, ele é um carro classe A, RWD, tá? É um carro que tem 1109 HP e 1400 kg. Só pra você ter uma ideia, esse Pony Arc aqui tem 1307 HP, 1294 kg. Então, em termos de peso e potência, RWD, esse aqui tá melhor. Esse aqui tem 1114 e 124 de aceleração GS lateral. E esse aqui também tá em desvantagem, porque esse aqui tem 115 de aceleração GS lateral, só que a 193, 1,20. Ou seja, em alta velocidade, ele tem um pouco menos de desempenho. Eu já dei uma volta aqui nessa pista aqui, e eu já percebi que ele tá saindo um pouco de frente, porque ele não tem o para-choque do Forza, né? Geralmente, os modelos RWD, a gente coloca para-choque e aerofólio do Forza. E no caso desse carro aqui, como ele não tem um para-choque do Forza, que dá mais aderência ainda na parte dianteira, eu tô tendo que soltar muito o acelerador por muito tempo pra ele entrar na curva, porque se eu acelerar, ele vai bater na parede. Aí vai sujar a volta, né? Então, em termos de competitividade, dá pra você brincar com ele no modo campanha, se você gosta de um carro RWD, né? Mas a gente tem outras opções mais rápidas, tá? Você tá vendo que eu tenho que frear muito pra ele entrar na curva, e se eu acelerar demais, ele sai, ele sai pra fora. Não tem jeito. Não é um carro que eu levaria pro modo online, apesar que ele pode ganhar algumas corridas lá, porque tem outras opções, né? Eu tenho certeza que um Ford Focus RS classe A, ou um Corvette C8 classe A, consegue ganhar mais corridas do que esse carro aqui, e é modelo AWD. Agora, o carro que mais chamou a atenção nessa DLC é o Flip Car. Esse carro aqui no GTA, a função dele é o quê? Todo mundo sabe, né? É ficar andando na rua em alta velocidade e jogando todo mundo pra cima. Só que essa função não funciona aqui no jogo, tá? Aqui no Forza Horizon, pelo que eu vi o pessoal testando, essa função não funciona, porque só de encostar já tinha que jogar os carros longe, né? Mas eu acho que aqui não tancou, não. Pelo menos esse carro aqui, ele se encaixou na classe A, tá? É um carro que na classe A, pelo menos em termos de aderência, é muito bom, tá? Ele tem 1,23 e 1,30. Só pra você ter uma ideia, um Corvette C8 classe A, que é excelente em corrida de circuito, tem 1,19 e 1,32. É um nível de aderência muito top pra classe A. Você tá vendo aqui, que é os últimos carros que a gente mostrou da classe S1, desse pacote de DLC, o nível de aderência é praticamente de um carro classe A, só que eles estão na classe S1. Ou seja, os carros estão na classe S1, com aderência de classe A, e não tem como colocar eles na classe A. E o nosso Flip Car, que mal cabe na tela do jogo, tem 1,23 e 1,31. Olha que interessante, nível de aderência é muito bom, ele tá na classe A, bacana isso. Esse carro aqui, eu coloquei pneu de rally nele, fiz algumas configurações lá pra reduzir mais o peso desse carro. Ele não tava tendo muita velocidade final, então eu tive que tirar toda a pressféria dinâmica dele. É um carro que, a entrada de curva dele é estranha, eu acho que é porque ele tem esse monte de pneu aqui, ele tem esterçamento na roda traseira também. Então eu sinto que a entrada de curva dele é muito lenta, mesmo ele tendo muita aderência. Talvez, cara, esse carro aqui, o pessoal pode colocar ele aí numa corrida de cross, numa corrida de rally, né? Tem muita gente que vai achar engraçado isso, mas pelo menos aproveitar ele, porque pra corrida normal, é um carro que tem aderência boa. Mas, pra quem quer aproveitar o competitivo do jogo, talvez jogar esse carro aqui numa corrida de rally, ou uma corrida de cross, né? Porque ele tem muita aderência, tá? Esse aqui eu gostei, esse carro aqui eu achei o mais interessante aqui do jogo. Pena que não dá pra ele, não dá pra utilizar a função dele, né? Que é jogar todo mundo pra cima. Manos, último carro dessa DLC, com certeza esse aqui é o carro do Toretto, eu não vi esse filme, pra mim, Velozes e Furiosos acabou no 4, né? Mas não tem nada a ver com os carros. Esse aqui é um carro muito bonito, um carro que tinha que estar nesse jogo aqui, né? Ainda bem que ele está aqui pra gente aí, uma representação aí do carro do Toretto. Eu tô até usando uma camisa aqui em homenagem. Cara, esse modelo do Toretto aqui seria um crime a gente modificar muito a estética dele, principalmente a questão das rodas aqui, os freios da Brembo. Só que eu fui obrigado a colocar um para-choque do Forza, mas muito discreto, né? Não dá pra descaracterizar o carro. O aerofólio do Forza também não fica ruim, eu acho que até combinou com o carro esse detalhe, agora se fosse aquele grandão ia cagar tudo, né? Esse carro tem 1.514 HP, 1.323 kg. Pra um modelo RW dele, tá excelente, porque esse Mustang aqui tem 1.307 HP, 1.450 kg. Só que esse carro aqui, quem conseguir segurar esse carro no modo online, não perde uma corrida. É muito bruto esse carro. E esse carro aqui, olha o nível de aderência desse carro. 1,30, 1,60. Mano, carro grudado, tá? Pro modelo RWD, pra quem tem experiência, tá? 1,30, 1,60 é absurdo. Já o carro do Toretto tem 1,25 e 1,33. Lixo! É muita potência pra esse carro aqui segurar. E olha que ele tá com pneu slick de corrida. Mano, esse carro seria top se ele fosse um classe A, velho. Olha a reta dele, ó. A minha Mercedes Black Series aqui, ela virou um tempo de 52 segundos nessa pista, mano. Todas as DLC que a gente trouxe até hoje, eu não me lembro de nenhuma DLC chegar próximo, os carros chegar próximo daquela Mercedes Black Series, que vai dar pra pegar ela. Eu acho que é... Eu não sei se é nessa ou na próxima temporada. É nessa. Vai dar pra pegar ela. Tá um carro muito bom. Esse carro aqui é um RWD que tem uma potência boa, peso e potência dele é bom. Só que o nível de aderência, mano, os carros tão chegando nesse jogo aqui sem aderência. Os carros tão chegando sem aderência. Você tá entendendo? E tudo classe alta. Esses carros aqui, tudo classe S1, mano. Nenhum desses carros deveriam ser classe S1. Tinha que ser tudo classe A. Tinha que ser tudo classe A, porque, mano, não dá pra você fazer muita coisa nesses carros. Esses carros aqui tinham que ser classe A, mano. Não dá pra jogar ele na classe A. Dá pra aí brincar no modo campanha? Quem consegue segurar os RWD até vai, mas, velho, difícil, viu? Pra jogador iniciante. Tô falando jogador iniciante. Tem muitos jogadores experientes no canal. Mas jogadores iniciantes, como um carro desse aqui, eu nem compartilho essa tunagem aqui, porque é complicado de segurar, velho. Ainda mais o pessoal que aperta o acelerador tudo de uma vez, não consegue segurar isso aqui, não. Cara, meu veredito sobre essa DLC. O pessoal falou que ela custou 50 reais. Mano, eu prefiro muito mais esperar uma promoção aí de um Need for Speed, se você quer pegar carros assim, customizados, do que pagar 50 reais nessa DLC aqui. Mano, você tá vendo aqui que os carros é tudo classe S1. 99% desses, todos esses carros aqui, ó, tinha que ser classe A. Se você for olhar os modelos normais desses carros que tem aqui no jogo, desses modelos que tem aqui, todos eles são classe A. Por quê? Esses carros, eles não têm aderência pra classe S1. E quando a gente tenta piorar o carro pra encaixar ele na classe A, fica ruim, fica pesadão. Então, velho, pra quem quer levar esses carros pro modo campanha, ganhar corrida aí, um ou outro aí consegue. Agora, se você quer levar pro modo online, esquece. Esses carros aqui nenhum consegue ganhar, a não ser que você seja um jogador muito experiente e tenha jogadores com baixíssima experiência no modo online. Comenta aí o que você achou da DLC, se você quer comprar pra colecionar os carros do Velozes e Furiosos. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.